Em 2023, será tomado NL, Roger Guedes no neve, bateu na zaga, voltou, o passe do Renato Augusto foi preciso, a batida forte do Roger Guedes para vencer o Everton, vai explodir nesse cadeirão, para abrir o placar do clássico, batida forte, com estilo do ativeiro corintiano nesse Paulistão, é outro Roger Guedes, hein? Obrigado.